Silvia Navarro é Renata, uma jovem que nunca entendeu o desprezo de sua mãe Josefina. Por que tudo que eu faço você acha que é com má intenção? Roberta é a filha preferida. Você está linda. Mas há paixão. Você quer se casar comigo? Pelo homem errado. Você é mesmo muito pouca coisa pra minha filha. Termina em tragédia. Onde está o meu irmão Rafael? Está morto. Buscando esclarecer tudo, Jerônimo só tem uma pista. Com certeza é ela, é ela! Que pode transformar Renata no alvo de sua vingança. Vai pagar quem tiver que pagar. Quando me apaixono. Estreia dia 20. Nas novelas da tarde do SBT.